As campanhas do Outubro Rosa já começaram e neste sábado aconteceu aqui no Colégio de Perfil o Bate-Papo das Amadas que trouxe muita informação a respeito do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce da doença O importante é a gente divulgar a informação, o mês do Outubro Rosa é o mês da conscientização a respeito do câncer de mama e é importante a gente levar isso para todas as pessoas e que as pessoas consigam replicar isso Quanto mais a mulher tenha consciência de que ela precisa fazer os exames de prevenção, a mamografia para rastreamento mais a gente consegue detectar precocemente a doença e quanto mais cedo a gente diagnostica, maiores as chances de cura e menos as sequelas do tratamento A obesidade hoje é uma doença epidêmica no mundo, no Brasil, em Salvador nós temos dados hoje de que 20% aproximadamente da população adulta está acima do peso E a obesidade tem muita relação realmente com câncer Hoje nós estamos falando do Outubro Rosa e o câncer de mama tem muita relação com a obesidade Além do câncer de mama, a gente tem câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de bexiga São inúmeros cânceres associados à obesidade Então é muito importante que as pessoas entendam isso Essas palestras que eu acho muito importantes Você trazer o conhecimento, você tirar as dúvidas, acabar com esse mito que o câncer mata, o câncer mata, mata, mas a prevenção está nas suas mãos Então foi um sonho realizado Estou feliz demais, foi um sonho Eu digo sempre que eu tive dois diagnósticos na minha vida Aos 28 anos foi saber que eu estava grávida Foi o melhor diagnóstico da minha vida E o pior foi aos 40 anos receber o diagnóstico de câncer de mama E o melhor é hoje estar aqui, dizendo que eu venci, que eu estou curada Que você mulher, que está passando por esse momento, ou conhece alguém, juntas somos mais fortes Eu venci o câncer O relato de Valzinha é sempre muito emocionante, mas o bate-papo continua com muitos médicos e muita informação O bate-papo, o papo das amadas, da Valzira Teles, maravilhoso Na verdade, o que é que acontece? Todos nós sabemos a importância de como é importante a mulher se cuidar Mas quando você ouve um depoimento como esse, isso lhe toca fundo Um instrumento principal para combater o câncer de mama, o câncer de colo de útero Ou qualquer outra doença que esteja relacionada à mulher, qual é? É a prevenção E é através de um bate-papo como esse, de um evento como esse, que a gente consegue Tocar no fundo de cada mulher e fazer com que ela se movimente, se estimule e vá cuidar da sua saúde O bate-papo abordou não somente temas ligados ao câncer de mama Mas sobre a saúde da mulher como um todo, levando conhecimentos de diversas áreas O setembro verde, ele representa a prevenção do câncer de intestino O câncer de intestino é o segundo câncer mais incidente na mulher, depois do câncer de mama E terceiro no homem, depois de pulmão e próstata E o câncer de intestino, ele é silencioso por se tratar de um desenvolvimento de uma víscera oca Às vezes, quando o paciente já apresenta uma manifestação clínica De um sangramento, alteração do ritmo intestinal Ele já está avançado Então o segredo está justamente na prevenção Porque o tratamento e a cura chega a ser superior a 90% Então, existem vários tipos de doenças na tireoide As doenças na tireoide, por vários motivos, elas são mais frequentes nas mulheres do que nos homens Cerca de 10 vezes mais frequentes Dentro das doenças da tireoide, existem os nódulos tireoidianos Esses nódulos podem ser malignos, e aí no caso é um câncer Que felizmente, na maioria das vezes, é um câncer curável Então é importante fazer o autoexame da tireoide Que é um exame que você faz de frente para o espelho, engolindo um pouco de água E olhando se aparece algum caroço na base do pescoço Esse exame ajuda a detectar quando existe a presença e também a própria palpação O paciente perceber algum caroço e procurar o médico Então, uma vez diagnosticado o nódulo, vai ser verificado se é benigno ou maligno E se precisa fazer exame de punção Que é um tipo de biópsia que se faz da tireoide E em alguns casos é encaminhado para cirurgia O Colégio Perfil sempre leva a pais, alunos e comunidade Temas importantes da sociedade E Mary Abidon explica a importância e responsabilidade que tem com projetos como esse Nós fazemos parte de uma comunidade E a escola está a serviço dessa comunidade Então a escola, como é um lugar de educação Ela também abrange esse tipo de informação É uma informação médica necessária, importante A população atualmente tem muitas crenças Todo mundo sabe se autodiagnosticar ou diagnosticar o outro Mas a gente precisa de uma responsabilidade porque é a saúde da gente E com isso nada melhor do que esse evento Que é trazer médicos competentes Médicos que trabalham com a oncologia Para justamente estar dirimindo as dúvidas das pessoas Para saber mais sobre as campanhas do Outubro Rosa Confira a programação no nosso Facebook ou Instagram Música 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 Música